Olá pessoal, vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essas balinhas de goma ou também como é conhecido balinha de gelatina gente fica incrível, fica como se fosse que a gente compra aí nas lojas vale muito a pena você fazer, você vai economizar e a criançada com certeza vai amar e antes de começar a receita eu já quero te convidar para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e ativar o sininho de notificação para você poder ficar por dentro de todas as novidades e se você gosta de conteúdos como esse já vai deixando seu like e compartilha esse vídeo pois só assim o youtube entende que você gostou do vídeo e vai lhe apresentar os nossos vídeos novos que serão lançados então assiste esse vídeo todo, siga o passo a passo direitinho que com certeza você também vai conseguir fazer sua bala de goma então bora lá para o vídeo? eu vou começar fazendo a nossa bala de goma com esse sabor aí de gelatina em uma panela eu vou colocar um sachêzinho de gelatina vou colocar um sachêzinho de gelatina sem sabor e incolor vou acrescentar 200 ml de água quente e vou mexer até que essa gelatina ela se dissolva então vamos lá Logo em seguida eu acrescento 400 gramas de açúcar E eu vou mexer bem até que o açúcar se misture com a gelatina e com a água Logo em seguida eu vou levar essa panela ao fogo Vou mexer bem até que toda a açúcar e a gelatina se dissolva, se derreta Isso vai demorar alguns minutinhos, mas conforme vocês vão ver aí Vocês vão ver o processo dela Assim que levantar a fervura já está pronto e você já pode tirar do fogo É assim que fica a gelatina depois que ela ferve Então esse é o ponto certo que a gente já tem que tirar a gelatina do fogo Assim que eu tiro a panela do fogo ela fica assim a nossa gelatina como vocês estão vendo E essa espuminha branca que está dando aí é por causa do açúcar E para ela não aparecer na nossa bala de goma eu vou remover ela por completo É muito simples, é só juntar aí na lateral da panela e tirar com uma colher E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou transferir a gelatina para uma vasilha Você pode usar qualquer forma que você tiver aí na sua casa também O importante é que ela esteja untada com óleo Porque se você não untar com óleo Você não vai conseguir tirar essa gelatina E depois que ela já estiver endurecida E a gelatina não fica com gosto de óleo Então pode ficar tranquilo Que você pode usar o óleo de cozinha Que vai dar certo e vai facilitar a remoção da gelatina da vasilha E agora eu vou fazer a nossa bala de goma com as demais gelatinas O processo é o mesmo para todas Nesse vídeo eu estou utilizando a gelatina no sabor tutti-frutti Amora, morango e abacaxi Mas você pode utilizar o sabor de gelatina que você tiver aí na sua casa E o sabor que você mais gostar Só não se esqueça de untar a vasilha Ou a forma que você for utilizar aí com óleo Porque senão você vai ter uma dificuldade muito grande Em desenformar essa gelatina na hora que ela endurecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como vocês estão vendo o processo é o mesmo para todos os sabores Consiste em colocar um sachê de gelatina da sua preferência Um sachê de gelatina em color e sem sabor 200 ml de água e 400 gramas de açúcar Mexer bem e levar ao fogo até levantar fervura A gente pode colocar um chão de gelatina da sua preferência A gente pode colocar um chão de gelatina da sua preferência Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Esse foi o último sabor de gelatina que eu fiz, mas assim que você terminar, você deve levar a sua gelatina para a geladeira por 3 horas. E já se passaram as 3 horas e as minhas gelatinas ficaram assim, como vocês estão vendo, bem firme. E agora é hora de desenformar. Aí é só passar uma faquinha nas laterais para ajudar a desenformar e depois você vai puxando ela com cuidado. Por isso, pessoal, que é importante você passar o óleo, tá bom? Porque senão você vai ter muita dificuldade para desenformar essa gelatina. E numa tábua eu vou colocar um pouco de açúcar refinado. Mas você pode fazer esse processo aí na bancada que você tiver também. O importante é que ela esteja totalmente higienizada. Aí é só colocar a gelatina e virando, como vocês estão vendo aí no vídeo. E se você achar necessário, você pode só picar um pouco de açúcar aí por cima também. Para fazer o corte, você pode utilizar uma faca ou uma tesoura. Eu vou demonstrar para vocês como que é feito com a faca e como que é feito com a tesoura. Eu prefiro fazer com a tesoura, que eu acho que além de ser mais fácil, fica muito mais rápido para você poder cortar. Eu estou cortando primeiramente em tiras e depois eu vou cortar essas tiras em quadrinhos para ficar mais fácil. Mas se você tiver aquelas forminhas de desenho, você pode pressionar em cima da gelatina que ela vai sair com o formato da sua forminha. Também fica muito lindo. E assim que eu cortar tudo, eu vou colocar um pouco de açúcar para as laterais da nossa bala não ficar grudando uma na outra. E assim fica a nossa bala de goma depois de finalizado. Ela fica linda, além de ficar muito saborosa. É muito igual a que a gente compra no mercado. Então vale a pena você fazer aí na sua casa e fazer uma grande economia. É normal a bala ficar um pouco molinha, como vocês estão vendo. É porque eu acabei de fazer. Mas quanto mais os dias forem passando, mais durinhas elas vão ficar. Eu vou fazer o mesmo processo com os demais sabores, conforme vocês vão ver aí no vídeo. E aí E aí E aí Tchau. Então, pessoal, eu acabei de fazer a nossa bala de goma ou bala de gelatina, como alguns conhecem. E ficou assim, como vocês estão vendo. Fica lindo. Dá pra comer só com os olhos, mas o sabor também é incrível. A criançada aí vai amar e você com certeza vai se surpreender com o resultado. E já vai deixar aí nos comentários de que cidade e estado você está nos assistindo, pra no próximo vídeo eu mandar um abraço super especial pra você. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam também fazer aí na casa de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.